Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Fazendo uma nova tentativa porque o vídeo que eu gravei antes, bicho, sei lá porquê. Bom, mas é o seguinte, vou tentar resumir o recado. E quem não tem dinheiro, como faz reserva de emergência? E quem, até pior, está endividado, deve esquecer a ideia de fazer uma reserva de emergência? Então, o que eu dizia é que essa é uma discussão que a gente tem muito na nossa área e tal. E que eu fico no time das pessoas que dizem, cara, se você conseguir guardar R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 20,00, o que for, um troquinho. Isso pode não só ajudar a criar e consolidar um hábito, mas também te relembrar de que você guarda dinheiro para você mesmo. De que você batalha pelo dinheiro para ter um bem-estar. E não só para ficar pagando boleto e, pior ainda, pagando dívida com aquele pedação, jujuzão, jujuzão, tantas vezes, o que é tristíssimo, né? Então, se você conseguir se organizar para ir guardando o mínimo que seja, mesmo que ao mesmo tempo você esteja tendo que pagar dívidas, isso pode ser este lembrete tão importante de que, no fim das contas, o dinheiro é seu e é para beneficiar você. Então, guardar dinheiro, mesmo no meio de uma confusão financeira que a gente espera que possa se resolver o quanto antes, tanto a pessoal quanto a geral da pandemia, pode te relembrar deste propósito. Você guarda dinheiro para você se sentir bem.